O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tis isa mano výjizdeu. Legenda Adriana Zanotto 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 To musíš mít zapojenej návěs? Nemusíš ne? Musíš? Inak to nejde jo? Aha. Dobrý. To jsem ani nevěděl. Legenda Adriana Zanotto 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 No problém je jenom v tom, když se převrátíš, jinak v tom problém není. Na jednu stranu je to fakt. Na jednu stranu je to fakt. , . . . , , . , , . . Legenda Adriana Zanotto 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 8,9oty PS 11,13 11,13 8,14 Qual seis tough? Na 19? Jo. É, eu estou plando CDS, teda. Ei, ei, vcichni, já, já. Hm, asi tak. Já nemůžu. Já se duvilejte. No, to bych taky mohl tady něco zakřupat. Tým jem 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 Se inscreva no canal e ative o sincronizado. E aí 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 Ah, tá, uleva E aí 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 O que é que é isso? Estou aqui dentro do seu lado. Agora vamos na Innsbruck ou Serpentine, mas eu não tenho que ter feito. Eu não estou aqui. Filipe... Filipe... Ah... Filipe... Ele não está aqui na DS. Não está aqui na DS. Não está aqui na DS, mas você pode ouvir a Jindra. Ou ele pode se esconderar. Ele vai como o segundo. Ele vai como o segundo. Ele vai define a man grenadeira A eu queria a minha tentativa. O que eu queria? Phil screaming. Eu queria essa gente. And eu queria dar uma社ada. E se você está Eu acho que é muito grande, eu não vejo Mas vamos para Innsbruck, vamos para Serpentine Milano E depois a cada vez No, então eu já tenho Galíkovi, come on! O que é na minha vida? Oculo. Sim. Legenda Adriana Zanotto 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 na upload já právê se koumá na té pumpa ale asi na druhé straně od tankovacích sojan jo haha poštu skroj 88 6 A CIDADE NO BRASIL 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 A co? Já jsem tady dost jako na rozdíl od tebe Já to přeštu a vím to Musím jít Co keca a všechny ne Haha Co si myslíš? Hm tak jo A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto